Fala aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a continuação de Dark Souls 2 e hoje esse negócio aqui vai ser frenético Essa é a 38ª tentativa de derrotar o nosso querido Smelter Demon Blue Remix Mais virado no Jiraya do que nunca, parece que eu falei Jirayo Pronto, nem é Jiraya mais Olha filho da puta E hoje eu lutei o Webcam porque eu não tava afim Eu me olhei assim e falei, véio, tô muito bonito não Eu já não sou bonito, ainda me achei mais feio, ainda resolvi deixar desligado Espero que não incomode o pessoal Só passar aqui agora Filha da puta Se eu não consigo passar de quem antecede o boss, quem dirá do boss né Tipo isso, vocês viram? É meio que foge o controle Pensei que ele ia perder HP na queda, só faltava essa Eu acho que o pessoal reclamou tanto Mais tanto pro desenvolvedor Tenta pular aqui, boa Skin vem na cagada Esperar um pouquinho do debuff passar Acho que agora dá pra avançar Torcer pra eles errarem também né Tipo assim A minha rolada foi uma rolada meio retardada Então o cara que errou, ainda bem, você não tinha dado uma merda no cacete Eu e você meu querido Pessoal, vocês não tão entendendo, eu tô de saco cheio de enfrentar essa porra desse chefe O primeiro eu demorei, eu perdi tempo pra enfrentar, pra derrotar na verdade Mas esse aqui tá absurdo Só que eu tenho uma boa notícia Eu tenho a impressão que eu tava falando de algum outro assunto e a gente simplesmente foi pra casa do caralho Eu andei treinando Então ficamos aí o que? Dois dias sem vídeos? Eu sei que eu falei pra vocês que eu ia voltar a postar Normalmente, acho que agora vai Em nome e fé em Jesus Cristo Eu vou ter perseverança E eu vou conseguir manter pra vocês um ou dois videozinhos por dia E aí tem algumas surpresas aí que eu vou trazer pra vocês Você não tinha me acertado, seu mentiroso do cacete Eu vou trazer um monte de coisa, tomara Plano eu tenho, mas acho que dessa vez vai Henrique vai trazer live stream? Live stream eu não tenho certeza, acho que ainda não Mas que eu vou trazer novidade, eu vou Usar uma live gen também Eu vou deixar uma live gen ticando de fundo E vai ver, vocês tão ligados, né? Melhor prevenir do que remediar Essa espada desse bosta é uma espada mentirosa do caralho Uma coisa que eu aprendi, pessoal É que não adianta eu ficar só esquivando Tem hora que você vai ficar com o cu na mão, né? Você fala, mas não tem como passar dessa porra, não Qualquer coisa que ele te acerta, tira 80% da vida E eu descobri que você não pode ficar com muito medo, não O negócio é você tentar ficar um pouco mais próximo Mesmo você perdendo HP Depois, deixa eu explicar uma coisa rápida pra vocês Esse boss no terceiro nível Acho que a partir do segundo nível, são três O primeiro que é assim que você entra O segundo que o fogo se intensifica no centro dele Então só de você se aproximar desse desgraçado Você vai estar perdendo vida E o terceiro nível, que é esse nível aí Onde até a espada, entendeu? Ele passa o negócio na giromba E aí pega na espada E a espada fica desse jeito aí Então... E por que que eu comecei? Ah, sei lá Era só pra explicar mesmo o boss Eu acho que às vezes eu passo muito batido Dos detalhes dos bosses, né? Tentar explicar um pouquinho mais Explicar pra vocês aí os... Os detalhes mais técnicos E eu acho que eu lembrei o que eu tava falando E tinha a impressão de ter deixado pra lá Sobre a dificuldade Eu acho que reclamaram tanto Não, Dark Souls 1 era muito mais difícil Que nojo desse jogo Por que que vocês não vão fazer outra coisa? Vão fazer um jogo mais simples? Pra mim, vocês tinham que deixar mais difícil Que aí, chegou na DLC A primeira Você já começa a ficar meio preocupado Agora nessa segunda aqui Tá um negócio absurdo Eu já tô com medo da terceira Eu não tô conseguindo passar desse boss Eu duvido que esse boss aqui seja o último Imagina o último Ou imagina se tem mais dois aí Não sei Você vai ficar meio aborrecido Isso daí é culpa do pessoal Que fica nos fóruns por aí Nossa Fazendo vídeo Esse Dark Souls foi o mais fácil de todos Demon's Souls era mais difícil O Dark Souls 1 era bem mais difícil Esse daí tá uma coisa Como que o pessoal gosta de chamar? Noob friendly Tá amigável demais com quem é noob Com os novatos Com quem não tem tanta destreza Assim como nós Como você que tá assistindo E como eu que tô jogando De uma maneira incrível Fico até abismado Quando eu consigo desviar de tudo Então pessoal O negócio é ter um pouquinho Olha isso Um pouquinho só de perseverança Esse boss ele é chato Mas nós já tiramos Sei lá E vai dar merda 80% da vida dele E pessoal Vamos com calma Quando começa a ficar repetitivo também É porque eu tô ficando nervoso Vocês vão compreender É o calor da batalha Que deixa a gente Bem estressado Não pensem que a luta Tá ganha Porque agora a pouco Eu cheguei Eu consegui deixar o HP dele Ali no M Do Smelter Ou seja Bem no comecinho Tava quase morrendo E eu consegui morrer Então Vamos com um pouquinho Mais de calma agora Não explodiu? É Você não me engano Tomei o fanho hoje A rinite do satanás Também Vou falar um negócio Pra vocês Mais um Era mais um Consegui emendar com o outro Eu pensei que no segundo De ser o suficiente Não foi Mas no terceiro Foi Eu nem acredito Smelter Demon Sol Agora nós temos duas Ali é de onde eu vim Eu vou nem ficar olhando pra lá Que vai que o cara resolve Atirar alguma bosta E também mata o personagem Tá certo que depois Eu não teria que derrotar o boss Mas Mesmo assim Vou abusar da sorte Eu nem acredito Que eu passei O elevador já tá aqui Aqui se eu não me engano É uma daquelas Máscaras Quer dizer É uma máscara É uma daquelas Máscaras É uma máscara feia Pra cacete Bem na verdade Tem algum efeito? Não tem efeito Deixa eu só fazer um elogio E talvez vocês já Já Perceberam isso Mas Que trabalho Do caralho Da desenvolvedora Porque todos os itens Todos os personagens Tem uma história Tem um background Vocês tem noção Do trabalho que é isso? Às vezes você pensa Pô eles poderiam Colocar mais espadas Tá Mas todas as espadas Tem uma descrição Entendeu? Tem curiosidade Se você pesquisar na internet Você vai ver que tem coisa Pra caralho ainda Então meu Sei lá Tem que dar o braço A torcer Tem que falar mal Quando eles errem Alguma coisa Tem que falar mal Mas quando eles fazem Alguma coisa legal Tem que falar bem também Bom Tem 82 mil sons Vou voltar pra Badiula Vamos subir de nível E aí vamos lá pra baixo Tem merda vindo por aí Certeza Eu sei que eu falei Que eu ia descer Mas eu me lembrei De uma coisa Agora nós temos A chave da torre Nós podemos acessar Algumas áreas Deixa eu ver Se daqui vai subir Se daqui só desce Não Esse vai descer Algum outro ali que sobe De lei mental Esse é o nome Esperar boa vontade Do jogo também Então o objetivo É lá embaixo Objetivo principal De qualquer jeito Eu vou ter que subir depois Como se eu for Direto pro objetivo Principal lá embaixo Eu sei que é o boss Eu vou fazer Essas outras partes Opcionais Antes de eu começar Morrer como uma bosta Pro boss Tá ok? Aqui tem Incidência de curse Ou seja O personagem Ele fica amaldiçoado É uma coisa tranquila Nossa O personagem tá acostumado Com esse tipo de coisa Também Tá foda Eu já tô me expressando De uma maneira incrível Estou muito eloquente Entendedores entenderão É isso É o bosta Boa O cara Ele vem pra enfiar A espada em você Que ele É algo pessoal Não é possível Que o cara Tava lá de boa E você simplesmente Abriu a porta Tá descendo Alguém vem com a espada Daquele jeito Pra cima de você Tem algum áudio Um áudio Não sei o que ia falar Tem algum áudio Tá foda Filha da puta Tem algum ódio Por trás disso Só pode ter Então Vamos Coletar Alguns itens Que nós vamos ter Por aqui Tem que destruir O ídolo também De cinza Que tem ali Eu não me lembro Se é necessário Destruir Todos os ídolos Pra poder avançar Eu sei que tem um aqui Eu vou destruir Foda-se Ai Você podia ter pesquisado Já expliquei pra vocês Algumas vezes Que os meus detonados Por mais Redundante que isso pareça Será que eu me expressei Corretamente? Ah Os meus detonados São feitos por mim Aí você pode comentar É lógico que é feito por você Quem é que tá jogando Quem é que tá gravando Quando eu digo isso É que os meus detonados Eles são produzidos A informação toda É angariada por mim Tá entendendo? Então se eu falo pra vocês Olha aqui Você vai passar aqui Vai ter tal coisa Cuidado com o macaco do coazul Vai pra direita Volta pra esquerda E vai ter tal coisa E você volta e zerou Então quer dizer Que eu fiz essa porra Entendeu? Eu não tô vendo Pô Ele assiste o vídeo Deixa eu ver alguém Ele assistiu o vídeo Não sei quem Jogando E aí ele aprendeu E foi jogar Não O negócio é feito aqui Entendeu? Eu tenho as minhas primeiras impressões Porque eu gosto Aí depois Eu trago a putaria Pra vocês Do meu jeito Interessante que aparece Ó Amaldiçoado Nosso personagem não liga mais Ele já foi tantas vezes amaldiçoado Ele não sabe nem o que é a humanidade mais Eu acho que Eu não restaurei a humanidade dele Nenhuma vez Porque eu acho um desperdício também Nosso personagem morre tanto Ele tá mais morto do que vivo Aliás Saber o que tá vivo O que tá morto nesse jogo É uma grande coisa relativa Como eu tenho muita certeza Filha da puta Então deixa Eu vou colocar a humanidade Porra nenhuma Já coloquei aquela porra Daquele anel Pra diminuir O cap de vida Quando tá em forma rolo Que já é pra evitar Esse tipo de coisa Ou melhor Pra ajudar Dá uma facilidade maior Pra gente Porque em momento algum Eu pensei em voltar a ele Colocar alguma humanidade Ah Você podia farmar humanidade Você podia ter benefício Se tivesse humanidade aqui Benefício na outra parte Lá Sim pessoal Mas eu acho que desse jeito aqui Tá bom Eu tô me aperfeiçoando Fiquei tanto tempo Sem jogar essa porra Até que eu tô melhorando Tentar destruir o ídolo Porque se desse bosta Vai ficar sendo assustado Definitamente Eu tô afim Com a perda do tempo Do caralho Deixa eu ver se eu consigo Usar o Estus Flask Se o cara não tinha Rabar no meio do negócio Se não tiver nenhuma explosão Também Pronto Deu Interessante o moveset Daquele cara ali Deixa eu ver se ele faz Algo diferente Tá Ele tem um ataque Da direita pra esquerda E ele tem esse Eu acho que ele tem Dois ataques Que são De um lado pro outro E ele tem esse outro Que ele inventa Aí vocês viram Ele dá uma rolada De cima pra baixo É bem feitinho até Só tem esse baú Esse baú tem um Uma pyromancia Não era um negócio assim Eu não me lembro Mas é muito tempo Qualquer coisa É só pausar o vídeo E pesquisar depois no Google Essa porta Acho que não dá nem pra interagir Eu só vou Tentar Só me aproximar Só pra mostrar pra vocês Porque vai que você passa Ele achou que não dava pra interagir Porque a porta era torta Ó pessoal Tem como não E vai ver Dava pra interagir E deduzir da primeira vez Que não dava E dava E tem essa pontarita Foda-se Então agora nós vamos Peraí caralho Vamos subir Vamos tentar abrir um pouco de caminho Antes de chegar no topo Da Brum Tower Brum Tower Será que a pronúncia é ela? Brum Tower É Brum Tower Sei lá Tem objetivo lá embaixo Mas nós vamos ter alguns desafios E Além desses desafios Tem alguns locais Que eu simplesmente Não fui ainda Eu não fui porque Eu não tinha a chave Também E depois Pra lá Já é É Eu preciso ir aqui antes É devander pessoal Desfarça Então tem algumas áreas Que eu ainda não fui E eu vou ver se eu trago isso Pra vocês Nesse vídeo Ou no próximo Também Eu tô pensando em diminuir O tamanho dos episódios Pra 15, 20 minutos Mas gravar 2 ou 3 E Depois eu vou explicar Pra vocês O porquê disso Quase que ele morreu No elevador Eu sou um animal De teta A verdadeira anta Pode comentar Não brincadeira Não precisa me ofender Então vamos abrir aqui Aqui eu não precisava Da chave Mas eu precisava Do elevador Pra conseguir acessar Então o amiguinho Que gosta de uma putaria Vindo na nossa direção Isso não é bom É louco Pensei que ele ia acertar Por dentro da parede Deixa eu ver O que eu vou arrumar Quanto que eu tiro Do No arco e flecha Não Não Eu falo Ninguém acredita Sem ser a impressão minha Mas Eu acho que ele tem Mais vida Do que os outros Que nós enfrentamos No episódio anterior Ou no outro Não me lembro Qual foi o episódio Nossa Como é que eu erro Olha o tamanho Do oponente É 101 Depois 114 4 ou 5 flechas Não tirei nem 10% Da vida Eu começo a ficar Meio desanimado Né Bom Esse Eu tô esbarrando Em tudo aqui Essa bosta Desse guerreiro Ele tá sendo Bufado Por um ídolo De cinza Que tá ali atrás Parece que eu tô tendo Um delay Aqui Não sei explicar pra vocês Se é no programa De captura Se é na No jogo E sim No PS3 Mas parece que tem um delay De vez em quando Então reparem Quando eu acerto A vida A não ser que você Esteja batendo muito Mas absurdamente forte E aí Consiga matar o cara Eu acho que ele é Como eu nunca fiz Eu vou falar o que eu acho Talvez Ele até ressuscite Que sorte que eu não morri Meu Deus Mas aquela porra Daquele ídolo Fica recuperando A vida dele Eu não sei se Bufa Algum outro Status Deduzo eu que não Acho que é só A vida mesmo Eu queria até Tentar matar Mas acho que a Regeneração é muito Mais rápida Do que o dano Que eu tenho Além disso Tô perdendo HP Pra caralho Tá dando Pra ajudar É tanto além disso Que é meio complicado Pra ajudar Tá dando Alguns stunters Estunters São aquelas Travadias Vocês já estão ligados Né Se liga Recuperou a vida inteira Que bosta Chega né Se ele não engavetar O nosso personagem Aqui no meio Vamos torcer Pronto Agora sim Meu amigo Agora eu quero ver O que você vai fazer Aí eu falo isso Olha só Caralho Que porrada Eu quero ver O que você vai fazer Só deixa eu me recuperar Agora vai ser Uma luta mais justa Não consigo passar Quer dizer Eu não consigo ter Confiança Que eu vou passar Tranquilamente E não consigo passar Essa confiança Pra vocês também Pra você que tá aí assistindo Mas quem derrotou Aquela porra Daqueles mel Tendigo Também não deve ter Muita dificuldade Pra derrotar eles O cara tá cuspindo lava Interessante que eu tô Tão preocupado em esquivar Do taco Que eu tô prestando atenção No dano das chamas Vocês tão vendo Que eu tô perdendo HP Só disso né Vaz e lá Vaz e lá Cuidado Aquela cacetada Eu acho que matava Boa Mais um Se eu não me engano Aqui nós temos um Life Ring Parece que eu falei Wing Life Ring Plus 3 É mais 3 Então eu tô usando O mais 2 Inclusive Deixa eu ver O efeito Eu não lembro Acho que é pra Eu vou ler Antes de falar Bosta Pera aí Cadê essa porcaria Aqui É pra aumentar O HP máximo Então eu tô usando O mais 2 Eu vou colocar O mais 3 No lugar do mais 2 Será que seria Será que acumularia Se eu colocasse O mais 2 E o mais 3 Ou será que é um passivo Único isso aí Não Se você sabe Você pode comentar Mas eu acho que Não acumula não Pera aí Que tem mais um bagulho Aqui Pera aí Tem um bagulho Aqui que eu tô ligado Ali Não tô doido Sabia Porra Titanite Será que a pronúncia É Titanite Mesmo Slab e um chunk Já vi que tem Ita ali atrás Também Até que tem Bastante item Nessa parte Rod sword Plus 7 Soul of Nadalha Alma de Nadalha Isso daí você consegue Derrotando aí Os ídolos de cinza Tem que ficar explicando A mesma coisa Diversas vezes Você tá vendo Esse episódio Que já é Sei lá qual episódio Mas é o episódio Do a história Quer dizer É o episódio avançado Então você provavelmente Ou jogou Ou tá acompanhando Desde o começo Então não precisa explicar Como se fosse A primeira vez Não tem que explicar Porque vai ter gente Assistindo pela primeira vez Não vai estar entendendo A porra toda Aqui nós já estamos Do lado da bonfire Menos mal Será que quanto tempo Nós temos de vídeo Eu acho que eu vou Encerrar Essa parte Por aqui Já vou gravar Em seguida A próxima Então quando você Vê Esse episódio No canal Dá uma olhada Pra ver se já Não tem o outro Também Então serão Dois episódios Por dia Ainda bem Que ele morreu Já tava tentando Acertar Já tava ficando Aborrecido Porque eu acertei Ainda bem Que ele morreu Pro fogo Assim mesmo Vou abrir a porta Vou acender Quer dizer Vou É que aí Os inimigos Eles voltam Deixa eu ver Se eu consigo Coletar aquele item Se der bosta Depois eu pego Então tu faz Acho que não dá Não é igual Naquela outra parte É A possibilidade De ficar derretido Antes disso Já já Até a continuação Pessoal Obrigado você Que assistiu Até agora Abraço Até mais